Oi, sou de novo, eu estava estudando uma partida do Larsen, foi Larsen contra Pérez, e bom, então, lá bom, Larsen de brancas, ele jogou, opa, ele não jogou D4, errei o primeiro movimento, jogou o cavalo F3. O cavalo F6, bom, vai dar uma índia do rei, mas vai ser uma transposição, QG6, BG2, BG7, QC4, Roque, e agora D4, bom, então, índia do rei, depois de D6, Roque curto, cavalo D7, cavalo C3, E5. Bom, e o Larsen jogou uma variante com dama C2, com a ideia de controlar E4 com duas peças, né, dificultar o E4 das negras. Aí as negras jogaram torre 8, as negras jogaram torre D1, e as negras jogaram C6. Bom, o jogo das brancas aí está em usar a coluna D, né, para bater no peão de D6. Bom, aqui as brancas tem duas continuações principais, que é a E4, que foi o que o Larsen jogou, ou o B3. Bom, para o B3 tem uma partida jogada em 55, deixa eu ver aqui a referência qual é, qual é a partida. Peraí, já digo, já digo, depois o B3 tem o E4, né, e bom, tem uma partida de 55, Donner contra Stabu, jogada em Buenos Aires, que seguiu com essa linha. Bom, seguiu o cavalo G5, bom, só para mencionar, e daí as negras jogaram E3. E, bom, é interessante que as brancas sem que tomar com o peão de E, porque se elas somarem de Bispo, elas ficam mal na posição do cavalo G4. E agora, tanto a dama ameaça o cavalo, quanto o cavalo ameaça o peão. E ameaçando o peão, ele ameaça o duplo. Bom, então, nessa posição aqui, as brancas não podem tomar de Bispo, por causa do sacrifício da torre, tem que tomar de peão. Ah, e pode seguir algo tipo o cavalo F8, que ameaça o H6 seguido de bispo F5. E, bom, para evitar isso, eu tenho que jogar no E4, mas aí elas perdem o peão. Então, no D4, ele não, é impossível de defender agora. Depois, eu dou uma E7, E3, e daí H6, cavalo F3. Cavalo toma peão, cavalo toma, dama toma, dama toma, dama toma, torre toma. Cavalo G5. Ah, torre E7, cavalo E4. Bispo H3, cavalo toma D6. Opa, que coisa, as brancas, as negras não jogaram H6. Elas jogaram Bispo H6. Agora eu reparei, ia dar problema na variante. Bom, e, bom, depois de dama, dama, torre, cavalo G5, torre E7, cavalo E4. Aqui, sim, bispo H3. E depois de cavalo toma D6, bispo toma G2, rei toma G2. Bispo toma E3, torre E1, torre E6. Bom, foi essa partida, Donner contra o Zabo, jogaram em Buenos Aires. Bom, então, o Larsen ele evitou essa linha que leva a igualdade, né? E jogou o peão para E4. Os negras responderam a A5, com a ideia de jogar A4, botar a dama em A5 e jogar cavalo C5. Que era uma ideia bastante em voga naquele tempo. Larsen respondeu com H3. A ideia do H3 é jogar o Bispo P3 para ir evitando o cavalo G4. Bom, daí seguiu A4. Bom, Bispo P3. Nota que o peão de A4, ele não pode ser capturado, né? Porque o cavalo capturou o peão, então o cavalo de A6 capturou o peão de E4. E aqui as negras estão no mínimo com jogo igual ao das brancas, porque o peão de E4 das brancas é muito mais importante que o peão de A4 das negras. Bom, então depois de A4. Larsen jogou o Bispo P3. Seguiu o dama em A5. E aqui o Larsen jogou o torre B1, com a ideia de jogar o B4. E bom, aqui o P3, que estava de negras, ele jogou o cavalo F8. Com a ideia de abrir o Bispo. Bom, aqui por exemplo. Aqui, bom, depois do cavalo F8, o Larsen jogou D toma em A5. Já já eu explico esse lance. Mas a ideia do cavalo F8 é de, talvez, tipo, depois de B4, aí A toma D3, A toma D3. E daí as negras jogam em A4, o cavalo toma em D4. A dama pode ir pra H5. E daí ela bate em H3, né? E as brancas que tem que jogar G4. E daí as negras talvez montem um ataque com o Bispo e toma G4. E, bom, porque o jogador das negras, o P3, era um jogador muito agressivo. E, então, pra evitar essa linha. E também pra controlar D6. Porque depois de D toma em A5, que é forçado, né? As brancas jogaram C5. E aqui as negras não tem muito onde botar o Bispo. Tipo, pra onde vai o Bispo? Se o Bispo vai em E6, o cavalo também vai em E5. Bispo D7, talvez, vire alvo. Não sei, vira alvo da torre, né? Não é muito seguro botar o Bispo em D7. Bom, então aqui... O... O P3 jogou o cavalo de F em D7. Com a ideia de trazer o cavalo para E6. E, bom, seguindo. B4. A toma B3. A toma B3. E cavalo E6. E aqui vem a posição da partida, né? Aqui o Larson jogou torre B2. Torre B2. Com a ideia de levar essa torre para D2. Bom, nota que... Bom, aqui as negras jogaram muito mal, jogaram Dama B4. E entraram em uma posição totalmente perdida em poucas jogadas. Aqui, essa posição, tipo... A ideia das brancas é simples. Jogar o cavalo A4. Jogar Dama C4. E jogar a torre BD2. E daí elas vão controlar toda a coluna D. E a coluna A vai ficar totalmente bloqueada, né? Porque vai ter um cavalo aqui. E elas nunca... As negras nunca vão poder jogar o B5. Porque o peão de C está controlando a casa B6. Bom, aqui... As negras podiam ter respondido com o cavalo D4. Mas aí as brancas tomariam em D4. E depois de E tomar D4, elas iam jogar simplesmente B4. Nota que torre A2 é ruim aqui. Se torre A2, então... Dama toma C5. E depois de torre tomar A8. D toma E3. E o cavalo está cravado, né? O cavalo vai cair na próxima jogada. Bom, então. Aqui simplesmente B4. E bom, depois de D toma C3. E B toma C5. E C toma B2. Bispo na D2. E... As brancas aí estão com uma partida muito boa, né? O cavalo vai ter que se mover em algum momento. E quando se mover... Ah, não, daí... Aqui dá uma toma já, né? Não sei. Sabe jogar assim, talvez? Bispo C3. Ou até E5. Não, não sei se é assim que eu vou. Bispo C3 e o peão cai, né? O peão vai cair e... Bom... Aqui as brancas estão muito bem. Bom... Ahn... Depois do... Do torre B2. Fazendo responder com Dama B4. E... Bom... A resposta é simples. É cavalo A4. E... Isso ameaça simplesmente... Tipo... Bispo D2. Nota a Dama tá toda capenha. Depois de Dama na B5. Bispo F1. E... A Dama... As negras perderiam a Dama, né? Tá? Daí... Bom... Daí elas responderam a F5. Total desespero. Bom... Elas deviam ter jogado a Dama A5. E voltar... A Dama pra C7. Mas aí, tipo... Dama C4. E... Torre B2. E... As negras aí, elas não tem jogo, né? Não tem jogo. Esse peão é muito bom. A... A... Coluna tá... Totalmente dominada. E as negras... Não conseguem passar pelo cavalo, né? Não conseguem passar pelo cavalo. Bom... Ah... Depois do cavalo A4, jogou o F5. E... Bom... Opa... Jogou o F5. E bom... Daí as brincas tomaram, o negras tomou. E ele jogou o cavalo H4. Bom... A ideia do F5 é que esse bispo na D2, ele jogaria a Dama A4, né? O cavalo H4. Ele ameaça o peão. E... Agora o bispo tá controlando a D4. Então... Agora as negras também tão ameaçando o bispo na D2. E... Seguido do bispo ativo. Então aqui... Segui o cavalo D4. E depois de bispo tomar D4, retomar D4, cavalo, toma F5. Que as negras já tão perdido. Bom... Seguiu o bispo F6. Ele podia ter tentado... D3. Aí... Dama na D2. E depois de Torre tomar 4. Dama na G5. E... Daí... Sei lá... Dama na C3. E... Dama B7 com cheque. Dama toma. Cavalo toma. Bom... Rei toma cavalo e B toma 4. Aí as brancas tão ganhas, né? Porque tão com qualidade a mais. Bom... Ahn... Podia ter feito isso. Não fece. Jogou bispo F6. E bom... Aí seguiu o sinônimo ganho. Foi doma C1. E aí... Tomou em E4. E depois de B toma 4. Dama toma C5. Jogou doma F4. E... Bom... Depois de D3. Jogou cavalo na D6. Ameaçando a torre, né? Nota que... Bom... Aí jogou torre F8. Nota que esse bispo toma torre. Daí leva um cheque aqui na C8. Muito desagradável esse cheque. Talvez seja mate. Sei lá. Não sei. Deve ter uma rede de mate aí, não? Talvez o cavalo é F5 com cheque. Ah, não. Não, não. Não dá por causa da dama. Sei lá. Bom, tá. Todo ganho aqui, mano. Não pode capturar torre B2. Jogou torre F8. Aí seguiu o cavalo na E4. E aí... Bom, tomou a torre. Jogou o cheque. Aí jogou rei na H8. Deveu ter jogado o bispo G7. Depois de cavalo, toma dama. Cavalo, toma cavalo. Dama B4. E a dama ameaça tanto o cavalo quanto o bispo. E um deles aí vai cair na próxima jogada. Bom, foi esse o jogo. Espero que tenham gostado. E valeu. Bom... É muito bonita a maneira como ele explora a coluna D, né? Aqui com... Primeiro com a tomada do peão em E5. Seguido do C5. Fixando o D6. E aí fixando o peão, né? Depois ele jogou o B4. E... Torre B2, né? Com a ideia de passar a torre pra coluna D. E daí... Bom... Jogou o dama B4. Todo errado, né? E bom... Um F5 muito ruim, né? E... Bom... Seguiu o cavalo D4. Tomou, tomou. E aí partiu pra braço depois, né? Bom, então era isso. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. Desculpa... Análise meio atrapalhada. E... Bom... 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 Bom...